Oi povo, muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vlog do canal. Esse vídeo eu tô muito empolgado pra liberar pra vocês, mas vim aqui antes dar alguns recados. Que é o seguinte, finalmente saiu, eu gravei o vlog mostrando o campus da Ufiba, um dos campos da Ufiba que tem vários. Então eu selecionei primeiro o campus de Ondina, inclusive se você tem interesse que eu grave mais mostrando outros campos vários que existem na Ufiba, já comenta aqui embaixo, fala que você tem interesse, porque eu posso fazer esse movimento gravando e mostrando, postando aqui no canal, se for do seu interesse, tá bom? Então já começa aqui comentando se você quer, assista esse vídeo que tá muito legal. Teve um trabalho assim, foi um trabalhão pra eu conseguir gravar, mas eu gravei muita coisa. Tanta coisa que eu tive que dividir em dois vídeos. Essa aqui é a parte 2, é que você tá vendo agora, e a parte 2 do vídeo mostrando o campus de Ondina, quer dizer, a segunda parte, eu vou postar em um outro vídeo que vai sair nas próximas semanas, porque ficou muita coisa. Eu fui gravando, a hora eu fui me empolgando, quando eu vi eu tinha um material de muitos minutos, e eu achei que seria melhor dividir em dois momentos, dois vídeos diferentes pra postar aqui no canal, beleza? Beleza? Outra coisa que eu quero falar antes de liberar pra vocês esse meu tour pelo campus de Ondina, gente, ficou muito legal, sério. Eu quero falar outra coisa. Me segue lá no Instagram, se você não me segue. Me acompanha por lá, porque eu quero estar mais ativo no Instagram. De vez em quando eu posto algumas coisas, dou algumas dicas, compartilho algum momento particular da minha vida, falo sobre a minha rotina como professor também, que eu tô vivendo muita coisa agora. Agora, agora não, que eu tô de férias, mas, enfim, eu tô no contato com a docência, vou continuar no ano que vem também, dando aula na escola que eu trabalho. Então, muita coisa eu compartilho sobre o UFMA, novidades e afins. Sempre que tem, assim, alguma coisinha, eu apareço lá no Instagram, compartilho, falo com vocês. E é uma chance também de vocês se conectarem mais comigo. Tem outra versão minha, outras facetas minhas que eu exploro lá no Instagram. Tá bom? Então me segue lá. E outra coisa é que, assim, gente, eu gravei sozinho esse vídeo, tá? Eu tava segurando o celular, eu fui gravando. Alguns momentos eu virava pra mim pra falar. Mas não tá a melhor estética, o melhor vídeo, o melhor tudo. Porque eu fui com o celular, fui gravando, falando, ficou como tinha que ficar. Mas o que importa é mesmo o conteúdo, né? Vocês conseguirem perceber, ver a UFMA, sentir um pouco da vibe. Foi isso que eu tentei fazer, então, dê o meu melhor. Espero que vocês gostem. Deixa o like no vídeo já, antes de começar mesmo. E é basicamente isso, não tenho mais nada pra falar. Não vou me alongar muito aqui, porque o vídeo já ficou longo. Então aproveitem bastante. E quando eu liberar a parte 2, nas próximas semanas, eu vou deixar linkado na descrição desse vídeo agora que você está vendo. Tá bom? Então, se você tá no futuro, provavelmente esse vídeo já vai ter saído, a parte 2. E eu vou deixar na descrição aqui de baixo, tá bom? Pra você assistir assim que acabar esse aqui, que tá bem legal, bem completo. E o outro é a partezinha final, assim, mostrando mais e mais coisas do campus maravilhoso de Andina, na Faculdade, Universidade Federal da Bahia. Tá bom? Beijo, aproveitem bastante esse vlog na tour que eu fiz. Sobre o quê? Ah, já embolei tudo. Tchau, gente. Aproveitem. Beijos. Pessoal, começando agora o nosso tour. E eu comecei aqui de frente da UFBA. Eu estou exatamente em frente à UFBA, que é uma das partes da minha universidade maravilhosa. O estacionamento. Aqui, ó, tá vendo os ônibus chegando aqui? Carros passando. Aqui é onde a galera desce pra estudar. Da Universidade Federal da Bahia. Muita zoada, muita moto, muito tudo. Bora! Vou mostrar muita coisa aqui pra vocês hoje. Estão passando aqui agora pelo estacionamento, onde a galera que estuda aqui ou trabalha pode estacionar gratuitamente esses carros. Aqui é um bicicletário maravilhoso. Quase nunca eu encontro bike disponível. Só porque eu já não quero usar, estou encontrando aqui disponível quatro. Olha só. E aqui a entrada, ó, portaria... Ah, é lá na frente, tem falando. Lá. É portaria 1. Tá vendo aquela partezinha azul ali, aquela pilastra? Tem informando que é a portaria 1 da UFBA. Então, aqui os nossos portões. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Gente, tá vendo aquele carro ali? Tá vendo ali que eu vou te parar? O micro-ônibus. Ali é o famoso Buzufiba. O que é o Buzufiba? É o ônibus que leva os estudantes de um campus pra outro. Porque a UFBA tem vários campos. Esse aqui que eu estou mostrando agora é o de Ondina, o maior campus de todos da UFBA. Que tem muitos cursos e também muita gente, consequentemente. E esse carrinho aqui vai levando a gente para os vários campos e todos que você quiser. Então, é bem legal, de graça e ajuda bastante. Quebra um galho maravilhoso. Vamos entrar aqui agora, gente, ó. Qual parte é essa? PAF 1, que chama. PAF 1. Já tive muitas aulas aqui. Porque, um detalhe, o curso de História Noturno, que era o que eu fazia na licenciatura, não é aqui em Ondina. É em São Lázaro. Mas, noturno, São Lázaro não funciona. Então, de noite, a galera que faz História de noite é jogada pra cá, pra vários PAFs ou prédios, como é chamado, né? Os PAFs são os prédios de outros campos. Então, Ondina é um dos campos que a galera da noite de História costuma ter muitas aulas. Tem outras também, mas a maior parte das aulas são jogadas aqui pro campus de Ondina. E eu já tive muitas aulas no PAF 1. É maravilhoso. Tá vendo quanto verde, quanto mato, quanto tudo? Eita! Vamos lá. Vou entrar aqui e mostrar umas partezinhas. Que tem muita coisa. Vocês sabem que aqui é muito grande, gente. É muito enorme aqui. Então, tem muita coisa. Eu não vou ficar em detalhezinhos, mas vou mostrar o máximo que eu puder pra dar aquele gostinho de quero mais e quero vir pra Ufiba. Venha você também. Estude na Universidade Federal da Bahia. Aqui é a entrada. Aqui, ó. Tá vendo essa porta aqui de vidro? É onde costuma ter as aulas de matemática. Pra galera que faz licenciatura. Aí você sobe aqui as escadas, tem os prédios, as salas lá em cima. Pra cá, era onde eu acessava mais. Essa partezinha aqui, quando eu tinha as aulas da noite. Vou entrar aqui e mostrar alguns os corredores. E ver se tem alguma sala aberta também pra mostrar pra vocês como que são as salas. Aqui a galera fica sentada, lendo, estudando, conversando. Aqui, ó. Deve estar rolando algum evento de algum curso aí específico. Aqui é a entrada do famoso PAF 1. Ó. Bom, se você é calouro, tá entrando na faculdade. Você vai encontrar isso aqui em todos os PAFs. Isso aqui, o que é que é? São as salas, as turmas e os professores de quem dá aula aqui no PAF 1. Então você não sabe, tá perdido, não sabe qual sala você vai ter aula. Você procura aqui, tá vendo? Matemática, psicologia, estatística. São as matérias. Você procura código da sua, o professor que você tá matriculado, quantos alunos tem matriculados nessa matéria e quantas vagas, não, vagas ofertadas e aqui vagas preenchidas, tá vendo? Você tem acesso a tudo. Aí você consegue se guiar e achar a sua sala, o seu professor e estudar. Ó, que o objetivo aqui é esse, não é mesmo? Ó o banheiro aqui. Banheirão. Banheirão não, pelo amor de Deus. Vamos entrar aqui rapidão. Tem ninguém, graças a Deus. Tá vendo? Nada demais. O banheiro aqui simples, básico. Oi! A máscara no queixo, olha só. Eu não vou poder aparecer muito porque eu tô gravando sozinho. Então assim, se contentem só com a minha voz. A beleza fica pra outro momento. Mas aproveita agora aí, ó. Idiota. Eu sou idiota, né, gente? Ó lá, banheiro feminino. Do outro lado, salas. Aqui, ó, salas de térreo. Vamos ver aqui rapidão. Tem alguma sala aberta? Será que tem alguma sala aberta? Aqui, ó. Tá tendo aula, não vou entrar não, né? Porque imagina levar um coiote, um professor. Aqui são as escadas, tá vendo? Várias escadas. Tem elevador também, se você não quiser pegar as escadas porque dão uma cansada. Mas a galera costuma pegar as escadinhas aqui que também é rápido, jogo rápido. Isso aqui é uma sala aberta, só que ela tá escura. Vou entrar aqui rapidão pra mostrar pra vocês. Ó, e dá-lhe luz. Ó, gente, o quadro. Esse quadro aqui imenso. Inclusive aqui nesse pafim tem muitas aulas de exatas. Engenharia e afins. Por isso que tem uns quadros enormes. Então as salas aqui, as cadeiras organizadas, muitas cadeiras. A mesinha do prof. E aqui é uma vista maravilhosa. Ali, tá vendo? Essa partezinha aqui. É onde é farmácia. Um instituto de farmácia. E pra lá tem mais coisa também. Você tem acesso aqui da sala a essa vista maravilhosa. Mas bora lá, bora lá. Vou mostrar mais coisas pra vocês. Tchau, luz. Tchau, sala. Gente, em cima tem mais andares, tá? Mas é a mesma coisa. Então eu não vou ficar mostrando muito daqui. É basicamente isso. As salas são assim, todas iguais. Pouca coisa muda. Os andares também. A mesma coisa desse daqui que vocês estão vendo. Tá vendo as escadinhas aqui? Você sobe, anda, desce e afins. Aqui o elevador. O elevador que não é muito bem recomendado, não. É uma coisa assim, um cheiro maravilhoso de mofo. Mas tamo aí. Tem abrungalho também pra quem não pode pegar escada. Ou não quer também, né? O elevador funciona. Funciona. Vamos descer que eu vou mostrar mais coisas pra vocês. O que não falta aqui é coisa pra mostrar. Peraí. Saindo do Paf 1. Vamos passar. Vocês vão ver agora a parte melhor da urba, que eu amo. São os famosos morrinhos. E uma... Ah, é maravilhoso. Assim, um espaçoso demais. Um negócio que tem gente bonita que passa andando. E muito verde, muito mato e muita grama. Também aqui, ó. Os banquinhos. Eu amo essa parte aqui, desfilar. Itaco, Itaco. Desce seu rock. Tarantã, tarantã, tarantã. Vamos ver. Ó. Aqui você vai andando, vai se guiando, se encontrando. Vamos passar em frente agora do Instituto de Biologia. Pra galera que quer fazer biológica, quer se formar aí, ó. Pra ser prof. Licenciatura. É aqui. Vou mostrar rapidamente. Eu vou entrar aqui, jogo rápido e mostrar algumas coisinhas. Pra vocês. Depois eu vou andando e mostrando mais coisa. Lá embaixo é o outro PAF, o PAF 3. Que é onde tem muitas aulas de letras. Da galera que quer fazer licenciatura em letras. Ser professor de português. Mas calma. Sem spoiler aqui. Vamos passar pra biblioteca ali também daqui a pouco. Ó, aqui, ó. Instituto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. De biologia. Olha que sabor. Ali tem os banquinhos que a galera fica sentada. Tem gente que fica deitada dormindo. Tá vendo aquele banco ali que tem duas pessoas? Tem gente que dorme. Outros ficam no celular descansando. São... Cochões, não. Como é que fala? Só faz muito... Muito confortáveis pra você ficar descansando um pouquinho. Aqui são alguns... Não sei nem o que é isso. Alguma coisa da biologia aqui, ó. Lá em cima são as salas. Do IBIL. O que que é IBIL? Instituto de Biologia. IBIL, que a gente chama aqui. Eu não vou subir pra mostrar. Mas daí pra ter um parâmetro de como que é a entrada. Como que é o térreo. As salas, ela fica pra outro momento. Tá indo do IBIL. Tá vendo aqui, ó. De cá foi onde eu vim. Se eu for retão aqui, eu saio da Ufiba. Passo pela portaria da entrada que eu mostrei pra vocês no comecinho desse vídeo. Aqui eu morri um... Eu amo esse lugar, gente. Já fiquei muito aqui sentado, deitado, vendo o céu, pensando na vida, chorando. Já fiz junto tudo aqui. Sério mesmo. Não tem ninguém aqui. Isso é uma raridade. Não sei porquê, inclusive. Acho que é porque é final de semestre. Mas a galera aqui costuma ficar uma galerinha assim, sentada, conversando com os amigos, batendo um papo. É bem legal esse morrinho. Porque você tem uma vista panorâmica de toda a Ufiba. Tá vendo aqui, ó. A galera que vem, que entra, a galera que vai embora, a galera que anda pra lá, que vai pros lugares. Então é bem legal o morrinho. E vamos passar agora pelo RU. O famoso restaurante universitário. Que está fechado nesse momento. Mas eu vou mostrar aqui de fora pra vocês. Ele é bem grandão assim. A gente paga R$2,50. É isso mesmo. R$2,50 pra almoçar ou jantar. Cada refeição é R$2,50. Maravilhoso. Muita comida. Tem um vídeo aqui, inclusive, que eu já mostrei um pouquinho comendo no RU. Vou deixar o link aqui embaixo pra você assistir. Tá fechado agora, como eu falei. Mas vamos ver aqui, ó. Cadeiras pra cima, pro alto. Pro alto, né? E lá dentro. Ali são as rampas, comidas e afins. Aqui fica o balcão que você paga. E aí tem todo um sistema aqui, um negócio de burocracia. Pra você conseguir se alimentar. E aqui na minha frente, que vocês estão vendo agora, é a Biblioteca Central de Ondina. Chegamos. Vou lá mostrar um pouquinho da Biblioteca. Entrar ali, fazer um tour maroto pra vocês, que vocês merecem. Meus inscritos maravilhosos. E quem não é inscrito ainda, aproveite pra se inscrever no meu canal, viu? Não perca tempo não, que aqui é conteúdo de qualidade. Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês aqui a Biblioteca Central. Aqui um rapazinho vendendo cachorro quente. Tem uma galera que fica por aqui vendendo coisas. Tá vendo ali a tia que vende salgados. Aqui também doce, águas e afins. Pra lá tem mais coisinhas. Sempre você vai encontrar uma galera fazendo o seu corre aqui, vendendo comidas e afins. Pra você que não quer se alimentar no RU, ou se alimenta no RU e come também depois um lanche com a tia, um docinho, um negócio. Ó, ó que lindo isso aqui. Eu amo. Maravilhoso. Essas pinturas. E a escada. Vamos ver. Isso aqui é alguma sala que a gente não tem acesso. E aqui é a entrada mesmo da Biblioteca. Alguma exposição que tá tendo aqui sempre muda também ao longo do semestre. Vai mudando as exposições. Estão fechadas aqui. Tem um negócio ali na frente. Mas enfim. É alguma coisa. Era alguma coisa que estava sendo mostrada. Provavelmente. Vou subir aqui as escadas. Ah, interessante aqui uma coisa. Aqui é onde a galera fica estudando. Então aqui é silêncio total. Obviamente Biblioteca, né? Mas tem essa sala aqui específica pra você ficar estudando. Então você pode vir com o computador. Botar uma tomada ali. E ficar aqui de boa no silêncio e na paz. Estudando pra sua matéria, entendeu? De boa. Você já fica muito aqui também estudando. Bem legal. Grandão, espaçoso. E tá vazio agora. Geralmente fica mais cheio. Vamos ver aqui agora as escadas. Vamos pro primeiro andar. Estamos no térreo. Vamos pro primeiro. Aqui, gente, tem mais gente estudando também. Tá vendo? Com as mesas que você pode vir pra cá estudar. E aqui é a parte que você entra na biblioteca de fato. Você chega aqui, ó. Tá vendo aquele senhor ali? Dá o seu número de matrícula. E consegue acesso à biblioteca. Aqui você pode guardar sua mochila se você tiver com ela e afins. Pega uma chavinha aqui, ó, com ele. Guarda aqui as suas coisas. Entra de boa na biblioteca que não pode entrar com nada lá. Então, você pode circular aqui sem nada, guardando sua mochila ali em segurança. Vou mostrar de fora os livros, ó. E a biblioteca central. Maravilhosa. Muitos, muitos livros. Não é mesmo? Obviamente, estamos numa biblioteca, né, Robert? Lá também é outra sala que você pode estudar. Vou entrar calado. Mostrar rapidamente. Gente, um detalhe é que em cada andar tem banheiros, tá? Banheiros masculinos, femininos. Então, fica de boa. Ai, a máscara descendo. Fica de boa que espaço você vai ter. Olha, eu vou chegar aqui agora no lugar. Eu já dormi muito aqui, gente. Já dormi horrores. Vocês vão ver. Saudade, nostalgia. Antes da pandemia que eu fazia isso. Esse espaço aqui é maravilhoso. Porque aqui não tem sala de estudo. Aqui é mais uma parte também da biblioteca. Tá vendo? Mais livros que tem. Mas aqui é um espaço de boa. Aqui não tem mesa pra estudo. Tá vendo aqui a diferença do andar de baixo? Eu já ficava... Meu filho ficava aqui deitado, ó. Aqui atrás mesmo. Eu dormia. Dormia horas e horas. Do intervalo de uma aula pra outra. Oxi. Era eu aqui mesmo, aqui, ó. Deitado aqui, ó. Saudava Robert Marley dormindo a tarde inteira. Amava. Mais um lugar que você pode estudar. Você pode colocar seu notebook ali. Ali tem tomada, tá vendo? Carregando o celular. Ou seja, a biblioteca. Lugares que você vem para estudar, se concentrar ou dormir, se você quiser. Que também tem espaço pra isso. Saindo agora da biblioteca. Esse aqui é o segundo morrinho. Maravilhoso também, hein? É a Praça das Artes, que aqui é chamada. Então tem uma galera aqui sentada, fazendo nada. Ou então um grupo lá atrás conversando. Você faz o que você quiser aqui. E pode dormir também na grama, se você quiser. Tem todo um negócio, um roleia. Já sentei muito aqui. Já pensei muito na vida aqui. Já chorei muito aqui também. Aqui não falta aí lugar pra você chorar na faculdade federal. Vamos voltar por aqui. Pra ir mostrando mais coisas. Vou mostrar agora o PAF 3. Pra vocês. Que é o Instituto de Letras. Aqui na nossa frente. Olha que maravilhoso aqui. Tá vendo quanto verde, quanto mato, quanta coisa. Eu vou falar isso toda hora, porque aqui é o que mais tem. Som de pássaro atrás. Todo negócio assim. É uma paz. Gente, vocês não estão sentindo isso porque, né? Vídeo. Mas eu estou aqui numa fresca maravilhosa. Andando, o vento batendo em mim. Uma coisa assim. Um ar natural. Tá me entendendo? A entrada aqui, ó. Do PAF 3. Instituto de Letras. Vamos ver. Vou subir aqui e gravar umas coisinhas rapidamente. Porque aqui tem algumas diferenças. Das salas, pavilhão e afins. Ó. Que lindo. Ave Maria. Que perfeição, gente. Olha só. Ó pra isso aqui, velhão. Um ventiladorzinho ali. O negócio aqui até de teto tem. Isso aqui eu estou soltado com isso. Uns com poucos, outros com tantos. Meu Deus. Essa sala aqui que eu estou na frente agora. Tá ouvindo barulho? Ó. Tá tendo aula. Eles estão fazendo alguma coisa com o corpo. Assim, dançando, se movimentando. O negócio. Ó, gente. Diferente. Universidade Federal da Bahia.